Oi, tudo bem? Nesse vídeo você vai ver algumas estratégias como passar nas provas Deutsch für Zuhwanderer A2 bis B1, Goethe B1 e Telk B1. Só não é todo nível B1, exato Deutsch für Zuhwanderer, também pode tirar A2 lá. E essas provas são bem parecidas. E eu já publiquei um vídeo para a prova de A1 e a estratégia que vamos usar é mais ou menos igual. Se você quiser, você pode assistir, também tem o link na descrição. E, ah, bora lá, vamos começar. Então, na prova, principalmente aqui focado na Deutsch für Zuhwanderer, mas como eu já falei, você vai ver, se você dá uma olhada na prova de Goethe, por exemplo, você vai ver que é bem parecido, primeiro e terceiro que você tem fazer no schrifto. Na Deutsch für Zuhwanderer é só um único que você tem fazer. Sie haben ein interessantes Wohnungsangebot gelesen. Sie schreiben einen Brief an den Vermieter, Herrn Schmitz, weil Sie sich für die Wohnung interessieren. Schreiben Sie etwas über folgende Punkte. Vergessen Sie nicht Anrede und den Gruß. Grund für ihr Schreiben, Angabe zu ihrer Person, Termin für Besichtigung, Möglicher Einzugstermin. Ah, esse aqui a gente vai fazer, hoje, nessa aula aqui. E, como já falei, se você quiser uma aula sobre o segundo exercício da prova Goethe B1, escreve um comentário. Ok? Se tiver bastante interesse, também vou fazer isso. O primeiro erro que as pessoas cometem, porque essa prova é principalmente, olha, isso aqui é uma moda, uns anos para cá é uma moda. Tipo, quando comecei da aula, tipo, 11 anos atrás, quando alguém fez a prova B1, naquela época só era Goethe. Algumas vezes o Test of Nota 3, ok? Ou seja, prova de Test of Nota 3, mas a maioria das vezes eu preparei para a prova do Instituto Goethe. Aí depois teve essa onda de refugiados, né? E eu acho que isso é minha teoria, não sei se é verdadeiro, mas acho que é minha teoria. E o governo teve que comprovar, olha, a gente está conseguindo integrar essas pessoas, né? E é como você faz isso, você basicamente mostra, olha, a gente consegue lá ensinar a galera, e agora todo mundo, sei lá, tem nível A2, o B1. Eu acho que naquela época essa prova Deutsch für Zuhwanderer ficou popular. Talvez tenha sido nessa época, talvez nem tenha tido antes, porque tipo, 11 anos atrás eu não sabia nada dessa prova. E a prova realmente é mais fácil do que a prova do Instituto Goethe. Até principalmente a parte de falar, mas eles vão fazer em outra aula. A parte de escrever é bem parecida, ok? E essa prova você só pode fazer se você mora na Alemanha, né? E muitas pessoas que moram na Alemanha são casadas com uma alemã ou um alemão. E aqui já começa o primeiro problema. As pessoas pensam, bom, vão preparar como é amor, ok? E lá sai uma coisa dessa aí. Por exemplo aqui, ok? O que eu escrevi para essa prova aqui? O que eu escrevi para essa semana? Para seu amor, de ajudar Vai sair mais ou menos uma coisa dessa Que um alemão escreveria essa carta Só o problema é que é bem em cima do seu nível Você não precisa fazer desse jeito Pode ser bem mais simples Em letra negrita São as coisas que são especificamente difíceis Expressões idiomáticas Conjunções, verbos no final E assim por diante Então não cometa erro Te pedia para o seu amor Principalmente se ele ensina dessa forma Eu já sei de vários casos Que isso aconteceu Não vai dar certo isso Nossa estratégia é passar nessa prova O jeito mais simples possível Com menos preparação possível Bom, como vamos fazer isso? Então, aqui Tem de novo o exercício que a gente precisa fazer Vamos começar aqui Só para você entender A gente leu aqui um anúncio de um apartamento E agora a gente vai escrever uma carta para esse cara Porque a gente está interessado Ok? Alugar esse negócio E aqui a gente tem que fazer Ok? Tem que falar informações sobre a nossa pessoa Ok? Porque a gente está escrevendo Uma hora marcada para dar uma olhada E quando a gente pode entrar Isso a gente tem que fazer agora Parece difícil Mas com uma estratégia certa Vai dar muito certo Primeira coisa que a gente vai fazer Você já pode lembrar Para qualquer carta Ser que era Ser que era Se fosse uma mulher Ser que era Ser que era Ser que era Mas aqui um homem Então ser que era Ser que era Agora vai continuar A carta Agora a gente vai continuar Escrever Letra minúscula Porque a frase ainda não acabou Primeira coisa Vamos falar da nossa pessoa Ok? Fazer um x aqui Mein Name Ist Johannes Fischer Também já vamos avisar Que a gente é estrangeiro Eu não sou Mas você é Ich Como Aus Brasília Muito bem Tranquilo Até aqui Já fizemos isso aqui Agora a gente vai falar O motivo Por que a gente está escrevendo Para essa pessoa Então O que vamos fazer Aqui A estratégia Agora é Que nem na carta de A1 De usar todo esse texto É o menos possível Ok? Então vamos aqui Vamos copiar isso aqui Só A gente coloca aqui Und A gente vai mudar agora Para eu Und ich Agora precisa conjugar verbo Obviamente Aliás Essas coisas de conjugação De verbo Você pode aprender Tudo no curso online As inscrições Estão abertas Na link na descrição De gramática Tudo Você pode dar uma olhada Lá O nichab E agora a gente vai colocar Um promo impossessivo Eu li seu anúncio Eu li seu anúncio Letra maiúscula Ok? Então a carta Quando você escreve Uma carta formada Para alguém Não importa Se é homem Ou mulher Você vai usar I Você pode já lembrar Para a prova I I I I Seu De vez em quando Tem declinações Como I 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 Já melhor na prova De B1 De acertar Essas coisas Pelo menos A maioria Essas Declinações E também Esse ensino Um curso De gramática Como eu falei Link na descrição na descrição bom então já fizemos isso aqui só e agora vamos falar ok só uma frase que já ensinei no a um é mais ou menos assim ensinei um pouquinho diferente e schreibe in eu lhe escrevo vírgula aqui o dativo na ok eu lhe escrevo eu quero para você também tem uma coisa de gramática só e agora vamos copiar isso aqui de novo weil ich mich für die wohnung interessiere perfeito ok aqui é só bom porque você sabe ok weil verbo no final você base em sua copia é só modos pronomings na hora de mim já aqui na essência kiosina completa maiúscula agora ver a nessa carta e sich aqui ver a mich na quando é usado pra eu tá bom aqui na weil ich mich für die wohnung interessiere só também agora vamos aqui pra esses dois aqui um fazer jeito mais simples wann haben sie ou sie einen acusativo masculino termin termin für die besichtigung pronto ok próximo wann könnte poderia ich in die wohnung einziehen verbo se você quiser fazer um jeito mais simples agora ok pode também perguntar van ist ein möglicher ein suks termine também tá certo ok só um pouquinho a a gente não falaria assim mas tá certo ok dá para entender também tá bom eu fiz aqui na pra ter b1 né não é mais a 1 é pelo menos lá na fazer uma coisa pelo menos um pouquinho avançado na história das coisas também tem uma coisa de gramática nas encanto tudo de toda essa parada aí só e agora vamos decorar uma frase que sempre funciona quase sempre estão que inam pra ter cinco anos a few semana por ter b1 né agora vamos decorar uma frase que o segurança e nós積imos da gaita o conversão com você que tem um tempo que a gente está fazendo uma coisa que é boa a gente está em só isso lá é basicamente então esses são coisas que você já pode decorar não esse aqui quase sempre pode usar te apresentar aqui esse aqui embaixo quase sempre funciona em quase todos os ímães então também decorava e como você viu a gente realmente não fez muita coisa a gente usou tipo oitenta por cento aqui em cima e mudou um pouquinho e já está pronto na sempre marca com chis quando você terminou com uma coisa vamos fazer mais um exemplo mais mais dois exemplos bom vamos ler aqui que há por um halbo já bei der firma neumann eine waschmaschine gekauft jetzt ist sie kaput sie reichen bei der firma telefonisch niemandem deshalb schreiben sie eine e-mail schreiben sie etwas über folgende punkte vergessen sie nicht die anrede und den gruß grund für schreiben garantie reparatur oder neue waschmaschine wie sie erreichbar sind perfeito agora quando a gente fala em geral quando a gente não tem nome aqui a gente escreve ser e eta damen und herren vamos nos apresentar de novo nunca tá errado mas a gente também vai escrever um baixo nome mas tudo bem aqui mit meinem nome é jones pichado o senhor pichado 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 aqui diminuiousse um pouquinho so mesma estrategia da bom vamos copiar todas as aparadas aqui dos enfriados aqui e vamos mudar Agora, eu tenho, agora, para mim, notativo, para vocês, se ou se, notativo, para vocês, ok? Tenho que usar a gramática, se você quiser saber mais sobre isso, senão você só decora. Para vocês, uma waschmaschine foi comprado. Agora está se fechado, perfeito. Podemos usar, como está escrito aí, não precisamos mudar mais nada aqui, agora está quebrado. Bom, agora que eu ensinei, que eu ensinei no A1 já, que é uma frase que você pode decorar, que quase sempre funciona, deshalb schreibe ich Ihnen. Por isso lhe escrevo, por isso te escrevo, ok? Então, fizemos isso já aqui. X, Grund für Ihr Schreiben. E agora, vamos lá, Reparatur ou Neue Waschmaschine, Garantie. Ok, vamos lá. Frase mais simples possível, pergunta mais simples possível que a gente pode fazer. Hat die Waschmaschine noch Garantie? Fizemos isso. Consertar ou Neue Waschmaschine? Consertar ou Neue Waschmaschine? Também mais simples possível. Ok? Mais simples possível. Ok? Können Sie die Waschmaschine reparieren oder geben Sie mir eine Neue? Neue Waschmaschine? Eu quasi usei todas as palavras que estão lá dentro. Eu só coloquei aqui esse können, mudei aqui para um verbo, Reparatur, reparieren. Agora coloco o verbo, Geben. Claro, isso é negócio aqui. Na, de ativo, da, 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 da. Es é pouco esco, isso tem que saber, pessoal. É, brava, né? Próximo, cústica da magica. So, eu agora último aqui, ich bin unter der Nummer, eu coloco meu nome, telefone, 5, 1, 1, 9, 8, 9, 7, 8, 2, 7, 5, 6, erreichbar. Perfeito. Na? Ich danke Ihnen für. Ihre Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, und freue mich auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, mit freundlichen Grüßen. Aqui, cuidado, aqui 10, virgula no final. E com SZ, que vai colgir agora, e agora meu nome, ok? Agora não vou escrever, seno vai pra tudo pra cima. Na? Pronto. Resolvi isso, né? Não vou escrever, pra você não esquecer aqui, errar nas fichas. Ó. Tá bom? Só isso. Resolvido. Bem simples. Bem simples. Você realmente não precisa saber muita coisa pra essa prova. Não é difícil. Sem ver se fazer essa Estratégia. Então tem pessoas ficaram totalmente pedido lá, e sabe lá, ok? Começaram lá atrás, depois pensaram lá,, dada da da. Não. Faz essa forma, aí servem e vem comenta, ok? Você usa maioria das palavras aqui dentro. De cora duas, três frases, resolvido. Próximo. Vamos fazer mais um, aqui. E aí, tá, eu vou fazer um curso de alemão, vocês não conseguem mais isso aí, eu escrevi um uma carta, bom, uma carta, essa também parece prova, tem 15 mil anos, né, seria mais adequado hoje em dia, né, mas, enfim, ok, isso aí, bom, vamos começar, bem simples, começar a carta assim, sehr geehrte Frau Maynard, vírgula, vamos copiar, toda essa parada aí de novo. Ich besuche ihren Deutschkurs, ich kann diese Woche nicht mehr in den Kurs kommen, deshalb schreibe Ich Ihnen. Então, agora, vamos pedir desculpas, você só pode falar assim, entschuldigung, isso já serve. Se você quiser, enche um pouquinho mais linguista, é frequente, gente, você tem que fazer, essa prova, você pode ter com uma frase super bonita, que você escreve, aí você vai ganhar mais pontinhos. E aí, eu recomendo para vocês, escreve uma frase super bonita, assim, é só decorada, a galera já vai pensar, nossa, da hora, mas é da für, esse só, B2, sei lá da hora, escreve bem pra caramba, ok, então, decora uma dessas frases. So, agora, vamos fazer, Grund für Schreiben Fisemos, Entschuldigung Fisemos, Só, House of Crab, frase mais simples, aí, pergunta mais simples, Keep it House of Crab. Você, aliás, você não precisa fazer uma pergunta, você também já pode escrever, eu já fiz minha lição de casa, como você quiser, ok, porque não está escrito aqui, né, se você precisa perguntar ou afirmar alguma coisa. Então, é meio livre aqui, você pode fazer como você quiser. Agora vamos fazer, aqui, voltar para o curso. Eu, como, am, sei lá, 22.2. Zur. Então, é sempre bom, de interpretar isso aqui, como uma pergunta, né, porque você pode sempre funcionar a última frase. Então, eu também quero dar uma consciência, porque acho, mas é propriamente,ην falta, você tem a atenção. porque é bom aqui porque quando você só está afirmando alguma coisa na verdade você não precisa mais esperar por uma resposta mas se você está perguntando a frase cabe 100% porque a pessoa agora tem que te responder é isso pronto, acabou estou gravando aqui o vídeo o vídeo tem mais ou menos 20 minutos agora e agora consegui fazer 3 com a explicação em cima disso, então você está vendo realmente é muito fácil de conseguir fazer na hora é só uma questão de praticar quando eu preparo alguém para essa prova a gente só faz isso escreve uma carta atrás da outra sempre, eu falo sempre para a galera olha, decora essas frases muda o menos possível decora alguns verbos que sempre são bons para essas coisas como uma pergunta os verbos modais nem precisávamos agora mas também são bons para saber é só um bom é só um bom é só um bom é só um bom ou conjunctivo 2 é só um bom funciona super bem pedir desculpas para ser de uma frase acai freqüentemente é pronto acabou ok super fácil super fácil realmente é fácil antigamente não antigamente a prova de de Goethe o Instituto Goethe tem mais uma coisa um pouquinho mais difícil aí você tem que escrever um comentário tem que ter uma coisa sei lá na internet se está lendo alguma coisa tem que escrever um comentário um pouquinho mais difícil não tem como usar uma coisa tão patronizada que é aqui mas aqui é realmente simples como eu já falei as inscrições para os cursos online também estão abertas você vai encontrar o link na descrição tem curso de gramática curso de vocabulário e curso de pontuação tá você vai aprender a vírgula bonitinho essas coisas pontuação curso de vocabulário ensina as 500 palavras mais importantes com todos os significados realmente você não tem noção quantos significados será uma palavra como o Guen tem aí realmente essa aula demora quase uma hora porque tem tantos significados e coisa de gramática para você aprender toda essa parada aí né esses pronomes aqui minha, mich né os possessivos i, sign, tudo enfim se você tiver dúvidas também pode escrever uma mensagem por WhatsApp para mim espero que tenha ajudado e bora lá e se você já tiver feito essa prova escreve nos comentários se você lembra ok para ajudar as outras pessoas e também talvez para eu fazer umas aulas a mais sobre esse assunto ok muito obrigado tchau 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 Obrigado.